Os moradores aqui do Jardim Eldorado II e Jardim das Orquídeas foram beneficiados em parcerias com o município e o governo do estado de São Paulo. O prefeito Luiz Dalbem, ao lado do deputado Dirceu Dalbem e do secretário estadual de habitação Marcelo Branco, entregou no último dia 30 de junho a documentação definitiva de 41 famílias dos bairros Jardim Eldorado II e Jardim das Orquídeas, região central. O processo de regularização é uma parceria com o governo do estado de São Paulo por meio do programa Cidade Legal. Também participaram do evento o presidente da Câmara Municipal, Hélio Silva, líder de governo, Ilha Souza, e vereadores, Silvio Contro, Joel Cardoso, Lucas Agostinho e Ulisses Gomes, além do vereador de Hortolândia, Enoque. Desde 2017, a administração trabalha para a regularização fundiária dos locais. O Maré trabalha para promover a regularização fundiária em diversas áreas, por meio da Secretaria Municipal de Habitação. Para fortalecer o trabalho, a cidade firmou com o governo estadual o convênio Cidade Legal, que tem o objetivo principal de desburocratizar e agilizar os processos de regulamentação sem custos ao município e aos moradores. As prefeituras recebem apoio técnico para regularização de parcelamento do solo e de núcleos habitacionais, públicos ou privados, para fins residenciais localizados em área urbana ou de expansão urbana.